Fala galera, todos os fãs, Certo Games, tudo mais vídeo aí para vocês, né? Hoje eu estou com um vídeo diferenciado, né? Porque eu andei e fiquei lá no meio sem tempo, porque eu fui fazer prova de um concurso público, tá? Por isso que eu não postei o vídeo de Pit People, porque era mesmo no dia, né? A prova, né? E para eu fazer uma Tia List, só relembrando, sou eu quem monta a Tia List, tá gente? Eu que crio, eu que faço o upload das imagens, crio o formato, então é tudo por minha conta, tá? Então, vou fazer um vídeo mais simples de uma coisa que eu já estou devendo ter um tempinho aqui para vocês, tá gente? Desde, basicamente, o Natal do ano passado, nós estamos aqui com os nossos 13 baús do Winters Fishes. E aí, o que vocês têm a dizer? Será que vem coisa boa? Vamos ficar mais ou menos aqui. Será que tem coisa boa aqui? Será que vou acertar no outro dia? Vamos dar uma olhada, então? Esse é o objetivo de hoje, né gente? Só relembrando aqui, né? É, que eu quero, né? Sempre a mesma coisa, ó. 100% essas coisas. Eu já transformei tudo que eu podia transformar em mim, então. Provavelmente vai ter Vignettes no meio, acaba vindo Portrait, Profile Icons, né? E quem sabe alguma skin perdida no meio? Vamos descobrir, né? Afinal, toda vez faz tempo esse vídeo, né? Vamos lá. 13 baús contendo cada um deles, 4 coisinhas. O próximo baú que nós vamos ter é só no Interfish desse ano de 2022, né? Vamos lá. Vamos lá. Falei. Vignettes, né? Como previsto, ó. Esses negócios que você não consegue ganhar fora desses eventos, tá? Então, fica aí, né? Próximo. 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 E eles sempre vão vir skins natalinos, tá, gente? Eles não costumam vir... Por exemplo, quando vem perna, essas coisas, ó. Isso daqui é só de coleção de Natal, tá? Temos duas coleções de Natal no jogo, que é a... Mary Make e a Snow Falling, né? Então, só vai vir dessas duas, possivelmente. Difícil... Não vem... Quer dizer, difícil não, né? Não vem das outras. Olha, isso daqui é interessante. Opa, touquinha. Primeira skinzinha nossa, ó. Primeira skin, a da touca, que... Essa daqui você pode, inclusive, vender, tá? Próxima. É isso aí, né? E logo após, eu vou transformar a maioria em linha, tá, gente? Pra você ver com quanto que eu fiquei de linha. Então, vamos lá. Beleza. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui, eu acho que é da Winona, inclusive, hein? Uma das mais bonitinhas que a Winona tem. É. É isso aí. Próxima. Próxima. De novo. Do... Aliando West. É isso aí, ó. Próxima. De novo. Ó, do Wilson. Vignette. Acho que dificilmente vai vir uma skin de cabeça. É muito difícil, gente. Sinceramente, muito difícil. Olha, daqueles lá do Claus, ó. Interessante. Quer dizer, do... De uma coleção que são cinco camisetas e você ganhava... Não, acho que era sete e você ganhava quatro, as outras três, você tinha que fazer alguma coisa assim. Tem um vídeo no meu canal sobre isso, tá, gente? Mostrando esse tipo de coleção, tá? Ali é da Watch. Ó. Próxima. De novo, cara. Essa linha é do WX, tá? Nossa, gente. Melhor essa... Screenshot, olha. Essa aqui, valeu, hein? Eu já tenho ela, claramente, mas, mano... Essa daqui... Caraca, meu. De novo, do Eber. Não veio cabeça, mas faz isso daqui. Já valeu, cara. Caraca, gente. Nosso último. E a última... É... É isso, galera. Foram todos os nossos baúzinhos, né? Caraca, gente. Então, ganhamos bastante coisa, né? Essa toquinha aqui, né? Que eu ganhei, né? Que... Ela pode até ser vendida, né, gente? Mas ela é bem complexa, assim, de você vender. Porque não vale quase nada, ó. Ó. Diz onde você tá... Diz onde você tá... Bem... Embora ela seja uma skin de item. Essa é uma das skins de itens que não tem um valor tão agregado assim, né? Então... Essas aqui eu gosto de deixar para o pessoal resgatar nas minhas lives como recompensa. Eu dou de presente com os pontinhos do canal, tá, gente? Fica a dica aí. Caso você queira essas skins, ó. Essa... Acho que... Depois eu vou fazer umas outras, mas... Geralmente essa aqui tá lá, tá? Provavelmente deve estar lá. Senão... Eu estarei ativando para quem quiser resgatar e ganhar de presente essa skin, né? As skins repetidas eu faço um resgatezinho lá no canal para vocês, né? Além de outras que eu posso... Você pode juntar aqui, eu não tenho duplicadas e eu posso comprar para você e dar de presente. Tudo bem? Sem problema. Então, pegamos... De valiosa foi essa e essa daqui, cara. Que é a skin do Walking Cane e do Laser Explorer, né? Então, cara, maravilhoso, né? Agora vamos... Ó. Teve bastante coisinha aqui, né? Vamos fazer o seguinte, né? Olha. Essa aqui veio cinco vezes. Caraca. Três vezes, né? Teve um Portrait, né? Do passarinho. Vem um... Vem um... Portrait só vem um... Dois. Quase não vem, né? Mas beleza. Agora eu tô com 855. Vamos ver quantos eu vou ficar de ponto no final. Lembrando que essa daqui... Eu não vou... Fazendo essa. Eu vou porque... Ela não tem como presentear alguém com ela, tá? Tudo bem? Já volta aí, tá, gente? Bem, gente. Eu tava com 855. Isso aqui é o tanto que eu fiquei. 2.710, né? Que deu 1.855 a mais, né? Engraçado, né? Então, consegui uma boa quantidade de linha, né? Com isso, né? Pra quem tava com quase nada, né? Que... Vocês viram que no meu último vídeo que eu mostrei, né? De pegando skins, né? No caso, cadê? Vamos subir ali. É... Ó. Quando eu fiz essas skins aqui, eu usei linhas para fazer todas elas, né? Por isso que eu tô com essa quantidade, assim, de linhas bem baixa. Porque eu gastei mesmo, né? Mas, gente. Vídeozinho bem objetivo. Foi isso. Se gostaram do vídeo, seu like nele. Se inscreve no canal, já não me deu muito. Comente aí o que vocês acharam. Nos encontramos aí com mais vídeo para vocês, né? Hoje foi só uma exceção. Pelo menos, eu aproveitei já para tirar essa pendência que tava aqui no meu canal. Que já era para vocês. Faz sempre esse vídeo. Tudo bem, então? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.